Bomba! Arregaram! Sim, ao que tudo indica, Sérgio Moro e João Dória arregaram. Não irão mais disputar a presidência da República em 2022. O que ganha? O que perde? O que se mexe no xadrez político e eleitoral deste ano? Cola aqui comigo. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Dia de triste memória, dia quando a gente lembra, entristecido, a infame ditadura militar. O infame golpe de 64, ditadura nunca mais. Estamos aqui com Ulisses Guimarães. O que a gente sente de ditadura, ódio e nojo, beleza? Movimento, articulação para a democracia. Braga Neto, Mourão, é o caralho, beleza? Rapaziada, agora sim, entrando no vídeo de hoje, peço antes de tudo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, inscreva-se agora aqui no canal. Clique no sininho, minha filha, ativa as notificações, porque é desse jeito que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E pinta muito, muito, muito vídeo novo por aqui. Então, inscrição feita, notificação ativada, golpistas, adoradores de ditadura, devidamente escrachados, esculachados, a gente começa. O dia começou bem quente hoje com a informação, um furo, mais um para variar, né? Tem muitos furos muito bem informados, uma jornalista realmente de primeira. A Mônica Bergamo informou que João Dória avisou ontem o seu vice que não estará mais, o Rodrigo Garcia, né? O vice do Dória lá em São Paulo, que não vai mais concorrer à presidência da República. O que isso significa? Que ele não vai deixar o cargo de governador, com ele não se descompatibilizando, naturalmente não tem como ele concorrer. Ele pode até concorrer ao governo do Estado novamente, porque para isso ele só tem até o final de julho para as convenções partidárias para definir. Isso aí, estando no cargo, ele pode concorrer à reeleição, não pode concorrer a outro cargo. Então, caso João Dória não se descompatibilize do governo do Estado de São Paulo, a data limite é dia 2 de abril, ou seja, até sábado. Caso ele não faça isso, ele está impedido de concorrer para outros cargos. Para o governador, ele pode ter até o final de julho, do mês 7, para se decidir. Isso aí deu um cataclisma dentro do fragmentado, cindido PSDB. Por quê? João Dória venceu as prévias, mas estava claramente sendo urdido um golpe pró-Eduardo Leite contra João Dória dentro do Nio Tucano. Só não vê isso quem é trouxa e se tem uma coisa que o João Dória não é trouxa, né? Quando o Eduardo Leite opta por não sair do PSDB, após ser dado a palavra para Gilberto Kassab, que iria para o PSDB, para concorrer à presidência da República, e, junto de não deixar o PSDB, opta por se descompatibilizar do governo gaúcho, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, o João Dória, que trouxa não é, ligou Leite com o Cré. É óbvio, ele vai tentar algo dentro do PSDB. Qual a possibilidade de um golpe que estava, sim, sendo urdido em cima de João Dória? Na convenção do final de julho, o partido fala que a vaga não é dele, embora ele tenha vencido as prévias. Com isso, João Dória fica sem o governo do Estado, que já teria se descompatibilizado, tem que fazer isso até dia 2 de abril, e sem a vaga para disputar a presidência da República lá no final de julho. Então, ele percebendo que o cenário não estava bom para ele, nem dentro do PSDB, nem nas pesquisas eleitorais, porque, convenhamos, ele está com índices muito pequenos para quem é governador de São Paulo e para a projeção que o João Dória tem, desde que, em 2016, venceu a prefeitura, prefeitura de São Paulo, prefeitura da maior cidade do país, ele viu que o cenário não estava positivo para ele. E aí ele resolveu dar uma valar de menino rico que pega sua bola, mete baixo do braço, se não brincar, ninguém brinca. Porque não só ele implode o PSDB, que, insisto, estava armando uma sacanagem para ele, mas ele acaba também com o poder do partido dentro do Estado de São Paulo, aquela locomotiva, aquela potência que é São Paulo dentro do Brasil. É o tiro de misericórdia que faltava para o PSDB, de fato. Um partido que saiu muito pequeno de 2018, vem a trancos e barrancos, atravessando esse período bolsonarista, com uma ala muito vinculada ao presidente, capitaneada pelo Aécio Neves, e aí sejamos justos, né? Quem reduziu o PSDB a pó, sem trocadilhos, Aécio, foi o ex-governador de Minas, o atual deputado federal, Aécio Neves, né? Reduziu o PSDB a pó. O que ele fez depois? Se parou por aí, sei lá o que ele fez. Mas o PSDB está em frangalhos e João Dória, se... Agora, cara, independente do que o João Dória fazer, se ele desistir da desistência, igual eu vi uma matéria da Folha de São Paulo falando aqui, inclusive lê as matérias linkadas aqui na descrição do vídeo, sempre aumenta a sua percepção e melhora o seu olhar sobre os fatos, sobre o noticiário. Sempre deixe matéria linkada na descrição dos vídeos para que você leia, para que você se aprofunde. Se ele desistir da desistência, como fez Jânio Quadros, quando disputou em 1960, aquela bagunça, aquela confusão na aldeína, ele desistiu da candidatura, o partido, opa, 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 calma aí, calma aí, se reuniu de volta e lhe deu suporte, lhe deu apoio para que ele candidatasse e vencesse a presidência em 1960. Tem gente avisando, avisando não, dizendo que João Dória estaria optando por uma estratégia de Jânio Quadros, desistindo da desistência. Se for isso, também não foi bom para o partido. Mostra o quão fragmentado e o quão cheio de pessoas dúbias e sem palavras, e aí passa por Sérgio Moro. Sérgio Moro ainda não, perdão. João Dória, Eduardo Leite, que é o mau perdedor, porque perdeu na prévia, porque agora está enchendo o saco, devia estar terminando o governo lá do Rio Grande do Sul, ou então ter saído do partido. Mesmo assim, sair do partido é o mau perdedor, devia estar terminando o governo lá do Rio Grande do Sul, tentado a reeleição. Mas, enfim, mau perdedor. Bruno Araújo, presidente do PSDB, que não se posiciona. Aécio Neves, aquele que reduziu o PSDB a pó. Todo mundo está errado nessa história. Não tem santo. Definitivamente não tem santo. E o PSDB, que já foi o partido mais importante do país, governou o país por oito anos, parece que estamos vendo, tal qual o livro de Lima Barreto, tal qual o Policarpo Quaresma, estamos vendo o triste fim do PSDB. Sérgio Moro também é outro que parece que carregou. Foi divulgado hoje, a Bela Megali, jornalista muito bem informada sobre Lava Jato, Sérgio Moro e Dallagnol, ela tem muitas fontes, jornalista do Globo, clunista do Globo, tem muitas fontes nesse segmento, digamos. Ela informou que o Sérgio Moro vai transferir o seu domicílio eleitoral de Curitiba, do Paraná, para São Paulo, mudar de partido, sair do Podemos e ir para a União Brasil, estaria negociado com o Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que era presidente do PSL. União Brasil, lembrem-se, surge da fusão do DEM, do antigo PFL, com o PSL, isso surge do União Brasil. Moro estaria adentrando com o acordo de que, dentro da União Brasil, não tem vaga para ele disputar a presidência da República. Seria Senado ou Câmara Federal, sair como deputado, dentro da estrutura de São Paulo, do União Brasil. Mostra o quão pequeno Moro está e o quão pouco benquisto nos segmentos políticos o Sérgio Moro está. Porque se ele tivesse com desempenho nas pesquisas ali de alto nível, dois dígitos, tentando morder os calcanhares de Jair Bolsonaro, a recepção seria outra. Não teria essa condição, não seria estabelecida essa condição de que é para abdicar da disputa presidencial. Sérgio Moro parece que compreendeu que o cenário para ele não está bom, ele não consegue deslanchar e como ficar sem mandato é uma temeridade para Sérgio Moro hoje? Sim, Sérgio Moro também está atrás de um foro privilegiado. Aí eu lembro o Chico Buarque, quem te viu, quem te vê, quem te viu, quem te vê, Sérgio Moro. Ah, traz um forinho privilegiado. O tempo passa, o tempo voa e o Sérgio Moro só se afunda. Não é igual o Bamerindes, não é igual a Poupança Bamerindes, definitivamente não. Tudo isso mostra que a gente caminha para um cenário tal, eu concordo com a análise do jornalista Pedro Doria, ele colocou isso no Twitter, que a gente caminha para ter quatro candidaturas. Lula, Bolsonaro, Ciro, que parece que não arrega mesmo e o Lupe, parece que vai bancá-lo, mesmo com o mau humor de parcela considerável dos deputados peritistas para com a candidatura de Ciro, que poderia dificultar ou até mesmo inviabilizar a eleição de vários. E algo ali entre Simone Tebet, entre Eduardo Leite, que agora João Doria saindo, abre essa avenida para Eduardo Leite transitar, mas talvez sem potência para uma candidatura cabeça de chapa, vice de Simone Tebet, talvez seja esse o desenho, não sei. O que eu sei é que dificultou muito para a terceira via, a Simone Tebet, como é que não tem nada a perder, uma senadora do Mato Grosso do Sul, que vai adquirir uma projeção nacional agora e é um nome que pode pleitear, sonhar com coisas futuras. Ciro Gomes é um obstinado, só a presidência da República o interessa, isso já está muito claro, porque ele já foi tudo que poderia ser, governador, foi prefeito de capital, foi ministro, foi deputado federal, logo, Ciro Gomes parece que somente a presidência realmente aplaca o seu ânimo na disputa eleitoral, vice, não sei se convenceria o Ciro, uma desistência de Ciro, mesmo que talvez uma derrota em 2022, que é uma pequena e perante os índices que ele teve, lembrar que o Ciro sempre teve mais ou menos aquela faixa de 11% e 12% dos votos em primeiro turno nas três vezes que disputou. Se na quarta vez ele diminuir esse patamar, não se mantiver nesse patamar, mostra que foi muito equivocada a escolha de peitar tudo a todos nessa disputa de 2022, mas só saberemos disso em outubro, se isso foi uma escolha acertada ou não, se essa candidatura de Ciro vai emplacar ou não, até o momento o fato é que não emplacou. E ele está menor do que estava quando as úneras foram abertas em 98, em 2002, em 2018, quando o Ciro Gomes disputou a presidência da República, as três vezes que ele disputou. Quero saber sua opinião, Sérgio Moro Arregão, parece que vai meter o rabinho entre as pernas e se candidatar ao Parlamento para o Estado de São Paulo, e João Dória, implodindo de vez aquele partido que estava pronto para lidar uma rasteira. Quero saber sua opinião, por favor. Comentário aqui na fita, quero saber o que você pensa, quero saber o que você reflete, está refletindo acerca desses dois fatos, as duas arregadas do dia. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu joinha, aquele joinha esperto, aquele joinha que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Importante demais esse tipo de interação. Claro, sem pedir, se inscreve aí, já estamos aí beirando os 10 mil, faltando aí 300 e poucos, 340 e poucos a última vez que eu escolhi, para chegar nos 10k, me ajude aí nessa empreitada. Le agradeço de coração. Live no final de semana, amanhã, sexta às 9 da noite, eu e o André Rodrigues aqui na clássica e etílica Tirem as Crianças da Sala. Que ético você sugere? O que você acha que bombou na semana para a gente comentar? Por favor, mande aqui nos comentários, espero você sexta às 9 da noite. Excepcionalmente, sábado não vai rolar morgue e coça. Eu tenho um compromisso familiar, tenho um aniversário de família para ir, não poderia fazer a live no sábado, mas semana que vem, sábado que vem, estarei de volta com o morgue. Então a live do final de semana é Tirem as Crianças da Sala na sexta-feira. Beleza? Rapaziada, ótima quinta-feira e termino com o clássico Ódio e Nojo de Ditadura. Sim, Ódio e Nojo de Ditadura e o clássico é nóis. Música 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 Música